Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa semana que esboçou aí uma reação, né, mas obviamente sem bases algumas, muito pelo contrário, os problemas do mundo aí só aumentam, mas né, é um rebote aí completamente normal, é realmente esperado, né gente, depois de tanta queda e na verdade aí pra quem tem estratégias, né, é até positivo, porque como falamos aí na semana passada, se continuasse da forma que estava, as chances aí, né, das bolsas serem paralisadas eram realmente muito grandes, né, então para o investidor aí que está bem posicionado, foi na verdade uma excelente notícia, tá certo pessoal? Então vamos falar sobre isso, antes de mais nada, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail, temos comunidade também no Telegram, basta clicar no link, mas é apenas leitura, e temos também a nossa comunidade paga, com a nossa carteira, né, os nossos investimentos aí, exatamente para as pessoas aprenderem bastante, pessoal, tá certo? E conseguirem se posicionar aí, num momento tão difícil, né, que estamos passando. Maravilha pessoal, então para começarmos aí, né, antes de mais nada, muito bom ter a visão então, né, do que ocorreu nessa semana, então vamos ver ali esse primeiro gráfico, né, mais à esquerda aí, é a subida, né, que tivemos então nessa semana, se olharmos, né, apenas esse gráfico aí, poxa, foi realmente uma subida muito boa, mas aí, né, vendo o gráfico do meio, que é o do mês, vemos aí que mesmo assim a queda ainda, obviamente, né, é muito grande, saímos ali então dos 105 mil pontos mais ou menos, né, até chegarmos ali nos 66, e se pegarmos então, né, no ano, olha só, ainda é realmente absurdo, saímos ali dos 119 mil, né, quase a metade aí, caímos em, né, um pouco mais aí de um mês, tá certo pessoal? Então, é realmente muita coisa, né, uma queda muito brusca, e novamente, né, pessoal, vamos comentar sobre isso aí, muitas pessoas ainda perguntam, né, olhem só, o ouro ainda realmente é o melhor investimento, né, que pudemos fazer aí nesses últimos tempos, então em um ano, né, subiu nada mais, nada menos que 60%, pessoal, é muita coisa, né, e exatamente mostrando, né, para os investidores que o ouro permanece sendo o ativo aí de mais valor, e novamente, né, pessoal, muitas pessoas aí, que bom que estão respondendo com um pouco menos aí, né, de paixão, agradecemos muito aí, principalmente os mais jovens, né, que investem muito em Bitcoin, e aí está, né, pessoal, então, completamente diferente do ouro, o Bitcoin ali se comportou, né, sem correlação alguma, em alguns momentos parecia que estava mais correlacionado a S&P, e em outros momentos ficou sem correlação com nenhum ativo, mas uma questão muito importante, pessoal, que amigos nossos queridos aí falaram, e nisso, né, se tem toda a razão, então, é, com base no que falamos ali no último vídeo, né, possibilidades reais aí, pois todas essas maravilhas que estão sendo feitas, né, para os pobres, parece que os poderosos, né, nossa, tem pobreza no mundo, né, incrível, então estão dando aí muita renda mínima, né, para a população, e óbvio, né, que de onde virá esse dinheiro, né, se não da classe média, então, muito bem colocado aí pelos nossos seguidores, né, que se realmente tiver, então, um bloqueio aí, um confisco, o Bitcoin seria, óbvio, né, uma grande saída, porque apenas num pendrive aí, né, ou numa hard wallet aí você conseguiria, até mesmo se você espalhar, né, por corretoras aí ao redor do mundo, você tem uma forma, realmente, de sair, né, do sistema, é óbvio, né, que se você deixar nas corretoras, você, de uma certa forma, está dentro do sistema, mas a questão muito importante também, né, pessoal, então, óbvio, realmente, o Bitcoin serve, né, exatamente para isso, mas, né, de novo, o risco, né, que se tem ainda é em relação ao valor, né, gente, a gente fala que mesmo você não tendo ativos dentro do sistema, o sistema pode manipular o valor do ativo, né, pessoal, então, imaginem ali que se os investidores muito poderosos, né, quiserem se unir para derrubar o preço do Bitcoin, eles conseguem, né, mais de novo, mesmo se você tiver um ativo onde o preço caia, é melhor do que você perder o seu ativo, né, então, imagina você tem 300 mil reais ali na poupança e o governo toma tudo, né, então, se você estiver em Bitcoin, tiver um movimento enorme aí para a queda do preço e você perder 50% do valor, vamos pensar assim, de qualquer forma, você manteve uma parte, né, mas, de qualquer forma, gente, ainda é aquilo que a gente falou, né, você realmente diversificar bastante, então, mesmo os governos aí, né, mais sem vergonhas e os governos brasileiros sempre estão, né, nesse ranking, dificilmente eles vão tomar tudo, né, então, vamos separar bastante aí renda fixa, temos ali uma carteira realmente bem diversificada para, se ocorrer isso, pegar só uma parte aí. Maravilha, pessoal, então, essa questão do Bitcoin, ela é muito importante, de novo, né, gente, não em relação ao valor, então, o valor realmente pode cair muito, mas ele foi feito exatamente para um momento desse, se o sistema congelar o seu patrimônio, você conseguir, né, deixar ele aí meio que invisível para o sistema, então, olhem só, né, as bolsas aí, a semana, bolsas europeias com melhor semana em vários anos, né, e petróleo afunda para a mínima de 2003, União Europeia dividida penaliza juros, né, de novo, a questão que a gente sempre falou, né, dos bancos centrais, aí, falamos bastante no último vídeo, muitas pessoas ficaram preocupadas aí, mas, infelizmente, né, pessoal, nosso canal, não é um canal, mais uma vez, de medo, né, um canal exatamente de precaução, avisamos para deixar as pessoas, né, prontas, né, para alguma dificuldade que tiver aí, né, estar mais protegida, né, e aí o Banco de Portugal, né, gente, olha só, a crise veio para ficar, avisa Banco de Portugal, o país levará, na melhor das hipóteses, dois anos para se recuperar, né, atividade econômica que será destruída em 2020, por causa, né, desse bichinho aí que a gente não fala mais o nome, e estará muito longe do PIB que se acreditava, né, pessoal, que o nosso canal fala o tempo todo apenas três meses que seria possível atingir. Então, é óbvio que mudou tudo, né, e aí, para a gente ter uma visão, então, né, pessoal, a gente sempre falou aqui que o real foi, né, a moeda mais desequilibrada aí dos últimos tempos, mas vejam só, hein, gente, fomos passados aí pela Rússia, algo muito parecido, né, o que ocorreu ali em 2014, lembramos bem dessa fase também. A Rússia, né, gente, ela é extremamente dependente do petróleo, né, então essa briga aí que está tendo entre ela e a Arábia Saudita está atingindo, né, então, o rubro aí russo, né, com toda a força, então ele passou o Brasil, né, nas moedas mais desvalorizadas aí do mundo, seguido, né, da África do Sul, hein, gente, olha só, em quarto lugar, né, o peso aí mexicano, né, então é exatamente sobre isso que vamos falar. Gente, esses números é muito importante, né, a gente ter em mente, exatamente porque são os países, a gente sempre fala isso aqui, é a confiança nos países, né, pessoal, que define o valor de uma moeda, é a confiança de que se você investir naquele país, o seu valor vai continuar o mesmo, né, e é exatamente esse o grande receio dos investidores, né, então vejam, essa matéria está muito bacana, colocamos ela aí no link, os links, e a América Latina já estava mergulhada em problemas econômicos, né, agora vem os choques externos e internos do bichinho aí, né, nem mesmo o Brasil e México tem margem fiscal e monetária para compensar esses choques, né, então, essa matéria estava realmente bem extensa, fizemos um resumo aí muito bom, então, olha lá, né, pessoal, mesmo antes, né, dessa, desse bichinho aí fazer sua primeira aparição na América Latina, pouco mais de um mês atrás, grandes rachaduras já estavam aparecendo na economia da região, então, olha lá, né, quais foram os problemas aí que a gente estava enfrentando, Chile, Colômbia foram abalados por enormes protestos sociais contra a desigualdade econômica, né, só para falar sobre isso aí, já dá para ver que o jornal tem uma certa, né, ideologia, que nós sabemos muito bem, né, que a esquerda latino-americana aí, ela está muito unida, né, apesar de estar longe aí do poder, ela ainda tem seus tentáculos aí em muitos países, né, a Venezuela está em meio a uma enorme crise humanitária, a Argentina aguarda mais uma reestruturação de sua montanha de dívidas impagáveis, né, pessoal, e a maior economia, o Brasil, mal se recuperou de sua recessão mais longa da história, 2014, né, 2017, muito obrigado aí, né, ao ex-governo petista, isso tem que ficar muito claro, né, pessoal, porque os progressistas aí sempre tentam colocar na comanda do Temer, o cara ficou um ano, só roubou um pouquinho, já foi mandado embora, foi preso, né, e óbvio, né, do Bolsonaro, então não vamos, né, se esquecer aí que ficamos 20 anos para eclodir a maior recessão da história do Brasil, né, gente, então vamos lá. O México, segundo a maior economia, experimentou 3 quartos consecutivos de queda do PIB anual, né, então o México também está em uma decrescente enorme. Nos últimos dois meses, o Brasil sofreu, olha esse número, hein, pessoal, 12 bilhões de dólares em saídas de capital. O México tem outro problema em suas mãos, o valor deslizante de seu peso em relação ao dólar. Mostramos ali, então, né, que está bem sendo desvalorizado o tempo todo. Nos últimos dois dias, a moeda subiu um pouco, já que o dólar se vendeu um pouco, mas ainda está sendo negociado um pouco acima dos mínimos históricos, pessoal, então, é realmente muito preocupante, né, e aí só para dar um overview final, né, do, mas será mesmo, cara, que essa crise é muito grande? Esses dados são incríveis, né, então, antes dessa crise de agora, né, as duas maiores crises ali eram realmente a de 29, a grande depressão, e a de 2008, que é conhecida, né, como a grande crise financeira aí. Nos dois episódios anteriores, as bolsas de valores caíram em 50% ou mais, mercados de crédito congelaram, grandes falências se sucederam, as taxas de desemprego saltaram acima de 10%, pessoal. é muita coisa, né, vamos lá. Mas tudo isso levou cerca de 3 anos para acontecer, gente. Que coisa, hein, quem nos acompanha aí, a gente cansou de falar, né, que seria muito pior e mais rápido, né. Na crise atual, resultados macroeconômicos e financeiros igualmente terríveis se materializaram em 3, pessoal, semanas, né, de 3 anos para 3 semanas. No início desse mês foram necessários apenas 15 dias para o mercado de ações dos Estados Unidos despencar a um território de baixa, né, um declínio de 20% em relação ao pico, o mais rápido já registrado. Agora os mercados já caíram 35%, pessoal. Os mercados de crédito, né, obviamente estão paralisados, mesmo se não tivessem, né, o que adianta, tá todo mundo em casa. E os spreads de crédito, né, como os títulos indesejados subiram para os níveis de 2008, né, até mesmo as empresas financeiras mainstream como Goldman Sachs, que a gente sempre fala, né, que é conhecido como a grande hidra, J.P. Morgan, que é nada mais, nada menos que o primeiro, né, número 1, vejam o nosso vídeo aí quem manda no mundo, né, e Morgan Stanley, esperam que o PIB americano caia a uma taxa anualizada de 6% no primeiro trimestre, 24 a 30 no segundo, finalmente, né, pessoal, sempre falamos isso aqui também, esses números demoram para aparecer, mas esses são números mais parecidos com a realidade, né, o secretário de Tesouro alertou que a taxa de desemprego pode subir a mais de 20%, pessoal, sim, gente, 20%, o dobro do maior nível registrado durante a grande crise financeira. Pessoal, então assim, né, novamente, vejam esses números, né, às vezes a gente para, né, um pouco de acompanhar, fica uns dias aí sem ver jornal, acaba esquecendo, mas será que foi mesmo, né, tão grande a crise? E aí está, né, trazemos essas informações exatamente para nos situar, então de novo, né, pessoal, para que a gente traz isso? Nós estamos ainda muito longe, né, do fim, nós estamos muito longe de saber, né, vejam que essas previsões aí mudaram absurdamente, em duas semanas, então estamos muito longe, né, de saber o real impacto, então é muito importante deixar isso claro, né, porque, de novo, pessoal, a gente tem que proteger o nosso dinheiro com uma carteira aí, né, sólida de ativos que não caiam tanto, temos que estar posicionados também, né, os nossos pozinhos ali que fizeram tanto sucesso por aquilo que pareça, né, gente, parece às vezes que o investidor da Bolsa tem Alzheimer, né, conseguimos inacreditavelmente, né, ações da Vale aí, opções da Vale, para a final em maio, né, ainda está muito longe com o valor de pozinhos, gente, a 8, 7 centavos, de novo, né, de novo, então realmente é inacreditável, né, gente, tem vezes que o mercado ele fica completamente esquecido, né, de algo que aconteceu uma semana, poxa, quem não passou, né, a crise de 29 aí, ninguém que investe hoje deve ter passado, que realmente faz muito tempo, mas a coisa aconteceu uma semana atrás, né, ainda tem muita coisa para acontecer e mesmo assim, né, como que a gente consegue, então, conseguir pozinhos, pessoal, é realmente incrível, então, vamos nos proteger, né, quem tiver acesso aí não pode deixar também de tentar, né, ter ganhos bons, porque realmente esses momentos de movimentação muito brusca geram muitos retornos, né, então vamos mais uma vez, pessoal, se proteger e nos preparar. Maravilha, gente, e uma notícia muito bacana aí também, hoje, né, sábado aí, 28 de março, vamos fazer mais uma live, nossas lives aí tem feito muito sucesso, né, vamos começar às 21 horas, exatamente porque as pessoas pediram para começar um pouco mais tarde e às 21 horas estão todos aí em casa e a gente vai, né, gente, vamos começar tarde exatamente para ir aí até onde a gente conseguir mesmo, né, até onde o respiração do Morfeuzinho aguentar com essas máscaras malditas aí, beleza, gente, então estejam aí todos às 21 horas para a gente fazer aí, participar bastante, falar com tanta gente bacana que nos segue aí e conseguir conversar diretamente. Maravilha, pessoal, então mais uma vez, né, entrem nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!